Tem 5 processos 48.500, 15, 82, 22, 89. Revisão periódica da receita anual permitida das concessionárias de transmissão licitadas. Jauru, transmissora de energia limitada. Posto de Caldas, transmissora de energia limitada. Ribeirão, transmissora de energia limitada. Interligação elétrica de Minas Gerais, S.A. Companhia Hidroelétrica de São Francisco. Empresa de transmissão do Espírito Santo, S.A. Serra Paracatu, transmissora de energia limitada. São Mateus, transmissora de energia S.A. até 4. Londrina, transmissora de energia S.A. até 5. Campos Novos, transmissora de energia S.A. até 6. Ixésf, contrato 12 de 2007. Diretor relator, doutor Romeu Domingos Atifofino. Para os contratos de concessão de número 01 a 12 de 2007, estabelece-se a revisão periódica no mês de julho, a cada 5 anos, da RAP, cujo processo submetido à audiência pública por intercâmbio documental, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão das concessionárias de transmissão, já mencionada pelo secretário-geral, que são os 12 contratos mencionados. Por meio da nota técnica de 6 de junho de 2012, a SRE apresentou os resultados da proposta de revisão periódica da RAP dos contratos de concessão dessas transmissoras de energia elétrica. É o relatório. Então, passo o fundamento aqui. Durante a AP 035-2012, foram recebidas oito contribuições enviadas pela RPTE, PCTE, SPTE, ETS e ABDIB, abaixo da escada por assunto. Então, as contribuições desse conjunto de agentes diz respeito, primeiro, adicionar na RAP, revisada o encargo RGR, devido à sua prorrogação e recalcular o índice de reposicionamento. Percentual de encargo de PID, considerado na revisão da receita da RBNI, relação dos ativos revisados, consideração do contrato de compartilhamento de infraestrutura, outras receitas, investimento da ETS, exclui a alíquota do PIS com fins devido ao benefício do REID e, por último, pedido de alteração da data de consideração da taxa indicativa de novos da nota do Tesouro Nacional tipo B, indexada ao IPCA. Foram essas as contribuições. Diante dessas contribuições, a SRE recomendou que cinco dessas sejam acolhidas. No caso, a prorrogação da cota anual da RGR, conforme o valor definido na resolução homologatória, 1.150 de 2011, que é de 2,6%. Aqui tem um pouco mais de casa depois da vírgula. Sobre a receita atual ofertada para as concessionárias, cujo contrato de concessão foi assinado a partir do ano de 2006. Desconsenturação do contrato de compartilhamento de infraestrutura, outras receitas, entre a PCTE e a RPTE. E ao investimento informado pela ETS, que não contém a líquida do PIS com fins devido ao benefício do REID para reforços autorizados pela resolução 1.890-2009. Os resultados finais, então, dessas revisões. Então, a revisão da RAP, dos contratos de transmissão de energia elétrica, como já mencionado, de número 1 a 12, todos em 2007, abrange o recalque do custo de capital de terceiros, as receitas decorrentes dos reforços de transmissão autorizados pela ANEL e as receitas auferidas com outras atividades, outras receitas. Além do recalque do custo de capital de terceiros, recalculo do OEC, foram atualizados a taxa indicativa das NTNB, com vencimento para 5 anos e a RAP para o 1º de junho de 2012, sendo que não houve atualização das médias da TJLP e do IPCA. Para a revisão da receita anual ofertada no leilão 05-2006, relativa aos contratos de concessão de 1 a 6-2007, a taxa indicativa da NTNB é do dia 15 de maio de 2012, que é a data com 5 anos de vencimento desse título. Mais próxima, a data de revisão, cujo valor é de 3,6%, conforme o dado da Secretaria do Tesouro Nacional e da Ambina. A partir desses dados, o custo de capital de terceiros, o OEC, foram atualizados para cada leilão e são apresentados na tabela abaixo. Então, tem aí, para cada leilão, o OEC considerado, 0,3 e 0,5, 9,47 e 10,13. O OEC da revisão definitiva, de 7,84, para o de 0,3 de 2006 e 8,07 para 0,5 de 2006. E aí, a variação para cada um dos leilões. O OEC foi considerado adicional referente à prorrogação da cota anual da RGR nas receitas anuais revisadas. A destacar que a SRE considerou os efeitos do processo que tratou da recomposição da RAP, associada ao contrato de concessão 01-2007, em função do atraso e impedimento da construção da linha de transmissão entre a subestação Vilena e Samuel, trecho norte, de propriedade da JTE e o despacho 185-2011. Assim, a receita revisada, leilão da UJTE, por trecho e com RGR, é apresentado na tabela a seguir, onde é mostrado o acréscimo na receita do trecho norte. Aí tem a tabelinha que mostra, então, trecho sul e o norte, receita revisada sem acréscimo, receita revisada com acréscimo, na penúltima coluna, e a variação, que só se verifica, como explicado, na parte norte. Para a SPTE, a revisão da receita anual referente aos reforços autorizados pela Resolução Autorizativa 2135, adotou o Banco de Preços de Referência Anel, com a data base de 1º de abril de 2012. Os valores obtidos foram comparados com o investimento apresentado no contrato de Ternic, firmado pela SPTE, atualizado para 1º de abril de 2012. Nessa comparação, chegou-se ao valor total do investimento a ser considerado para cálculo da receita anual dos reforços, o qual é remunerado conforme a metodologia apresentada na Resolução 386-2009, resultando no valor de R$ 2.831.478, a preço de 1º de abril de 2012, para as instalações autorizadas. Considerando que a receita anual da SPTE não foi alterada após a audiência pública, atualizou-se ela pelo IPCA. Ademais, o reforçamento levou em conta o efeito da queda do OC, que passou de R$ 9,8 para R$ 7,24. Ainda quanto à SPTE, consideraram-se as informações prestadas pela SRT sobre os reforços autorizados pela Resolução 1523-2008, na SE Pirapora II. Nesse ponto, os reforços não tiveram receita pré-definida no ato autorizativo e a concessionária ainda não informou a entrada em operação das instalações. Para a ETS, adotou-se o Banco de Preços de Referência para a Revisão da Receita referente aos reforços da Resolução 1890-2009, contudo, não existe o preço do transformador monofásico aí mencionado e do transformador de aterramento também aí mencionado. E por isso, se considerar as notas fiscais para calcular o custo anel com o benefício do REIT. Em suma, diante desses cálculos, a RAP definitiva das transmissoras é a seguinte. Então, tem aí a tabela que mostra cada um dos contratos, o correspondente leilão, a concessionária afetada, a receita do leilão revisada, é a primeira coluna de números, a variação da receita do leilão em relação à receita vigente, ou seja, o impacto da revisão quanto ela... e a receita autorizada que só tem para duas empresas, a RAP definitiva, que é a somatória da revisão com autorização, e a receita vigente aí na última coluna, que é a variação, que é o resultado da revisão. Então, está variando aí de 1,5% a primeira, todas negativo, em torno de 5% a 3% a maioria. Então, essa é a tabela com o resultado da revisão, dos 12 contratos. Então, como base no expulso do que consta do processo, voto pela aprovação da revisão periódica da receita anual permitida, RAP, das transmissoras já relacionadas, as duas aí mencionadas, a vigorar a partir de 1º de julho de 2012. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O de Turintão decidiu, pela aprovação da revisão periódica da receita anual permitida, das transmissoras, JTE, PCTR, IPTR, IENG, CHESF, ETS, SPTE, até 4º, 5º e 6º, a vigorar a partir de 1º de julho de 2012. Qual mesmo? Mostrar aí na tabela que está no voto do relator.